Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus! Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal e nós vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Um vídeo tão esperado por mim porque assim, desde que eu comecei a construir a casa, esse dia foi o dia mais assim preocupante e esperado que eu tive, né? Que é o dia onde eu vou escolher os revestimentos lá pra casa, né? Então, pesquisando esse tempo todo na dúvida de cerâmica ou porcelanato já decidi, tá bom gente? O que eu quero? Hoje lá na loja, nós vamos vasculhar aquela loja lá porque hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair de lá já com nossa cerâmica ou nosso porcelanato, tá bom? Então, quando eu chegar lá na loja, eu vou mostrar tudo pra vocês e por fim, eu optei por porcelanato, tá bom gente? Por quê? Eu pesquisei muito sobre cerâmica, sobre porcelanato mas, no final, deu porcelanato, não tem outra nós vamos procurar um porcelanato bem bacana, com preço muito bacana que vai combinar com o estilo da casa, né gente? E eu tenho certeza que hoje nós vamos encontrar, tá? A gente ficou sabendo que chegou os lançamentos lá de algumas peças novas e a gente tá indo lá dar uma olhada, né? E já vai aproveitar pra fazer a compra também, tá bom? Então, se você é novo aí no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo já se inscreva no canal, deixe também o seu like no vídeo e não se esqueça de me seguir no meu Instagram, esse que tá passando aí na tela, tá bom? Então, pra você que gosta desse tipo de vídeo hoje você vai amarrar, porque assim gente, nós vamos comprar o porcelanato eu tô muito assim, tô muito feliz tô meio sem acreditar ainda mas, graças a Deus, chegou essa hora, né? Tão esperada sim, porque, gente instalando o porcelanato em casa a casa já tá praticamente pronta, né? Depois do porcelanato, filha, só os acabamentos de dentro da casa, assim, que é coisa mais rápida de fazer, né? Mas já tô muito feliz, e quando eu ver aquela casa toda de piso meu Deus do céu, que felicidade vai ficar muito bonita Então, o Rodrigo tá terminando de se arrumar agora pra gente ir, né? A gente vai lá na cidade, que eu falei pra vocês que aqui do lado é Piauú porque aqui na cidade não tem muita opção de piso, né, gente? Tem até alguns pisos, mas o preço também aqui não é tão bom quanto na cidade vizinha, porque lá tem mais opção e tudo mais Rodrigo tá aqui também, dá logo um oi Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô muito animado pro dia de hoje, que a gente vai escolher agora a gente já sabe que tipo de revestimento que vai tá muito mais fácil, só que não porque tem muitas opções na loja então a gente espera que tenha chegado algumas novidades também porque a gente já anda vendo há algum tempinho, sabe? Mas agora é o dia de escolher Deus quiser, a gente vai achar o piso que a gente tá pensando ou melhor ainda É isso aí, mas a gente já tá decidido que vai ser possuindo lá também, né, Rodrigo? É, vai ser, porque a gente já pesquisou muitas coisas e acho que compensa muito mais apesar de ser um pouco mais caro o metro acho que vale muito mais a pena com relação a opções e durabilidade e acabamento final, acho que fica muito melhor Entendeu, gente? Então é isso Agora vamos lá, né? Partiu pra IPA1 I want to be daring, baby, dance the night away I'll let my head down if I want Don't you just get tired chasing fame And being pretty all the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you what a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no gloves You can do better I want to be silly baby dance the night away I'll kick my shoes off if I want Pronto, gente. Chegamos aqui, né, em Piauí, em Rodrigo Pronto Agora tá mais perto que nunca Agora a expectativa, né, pra gente conseguir escolher todo o revestimento Porcelanato do piso, das paredes, de todos os cômodos, né A gente sair muito satisfeito A gente tá muito positivo, né, mais? Olha, eu tô aqui rindo à toa, sabe, gente? Sério, tô tipo... É, porque agora sim, a gente já definiu o que vai ser O que vai ser o porcelanato Agora é só a gente escolher Então a gente já tem, já, desde o projeto pronto A gente já tem uma ideia de cores, alguma coisa assim Se tiver alguma coisa que vai surpreender a gente, né Pro lado positivo, a gente vai nessa, né Então agora é só mesmo chegando na loja pra gente ver Então é isso, vamos lá, eu que já tô ansioso Então, gente, acabamos de chegar aqui na loja, né Essa loja aqui que a gente vai fazer as compras E é isso, né, gente Vamos entrar aqui pra ver o que que tem de bom Então, gente, olha só A gente veio cá pro fundo, né Porque tem vários lugares aqui, ó Tem surcerâmica, porcelanato e tudo mais E aqui no fundo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Claro que não tá no meu orçamento, né, Fia Mas, ó, vinílico, gente É tudo, né Nossa, lá na Espanha, a casa da irmã do Rodrigo É tudo de piso vinílico, né, Rodrigo Nossa, isso aqui E era assim, dessa cor, né, eu acho, né Acho que era assim, o mais claro um pouco, né Mais um tom de cinza Isso aqui é uma facilidade pra limpar, como beleza Gente, pra limpar é muito bom E eu gostei, fora pra andar assim em cima, né Meio macio, assim, gostei demais Mas olha só o metro, tá vendo 89,90 Se fosse só pra pôr no quarto, daria, né Daria Uma quantidade pequena, né Mas pra pôr na casa toda, Fia Ninguém tá rico Ó, 89 reais os preços 89, 82 Mas, né, isso aqui não é pra mim, não Deixa eu pular pra parte da cerâmica, né Que é mais o meu estilo, né, gente Mais barato Que ninguém tá rico Então aqui Aqui tem esses modelos assim Hoje a gente vai olhar tudo, tá, gente Bem detalhado Porque hoje que a gente vai levar Então a gente, né, já tá na conclusão final Eu gostei demais dessa pedra aqui, ó Essa pedra é linda A gente se apaixonou dessa Foi a primeira vez que a gente viu, né, Rodrigo Nossa, ela tá linda mesmo Olha como ela é, gente E ela tá muito real Que parece madeira mesmo, né Ela parece madeira E o preço dela tá 41,90 metros Mas pensa numa pedra assim, bonita, sabe Eu acho que pra algum destaque, né, Rodrigo Eu não sei Pro chuveiro lá fora Alguma coisa assim, né Isso, exatamente Fazer uma parede de destaque com ele Fica muito bonito Eu acho que sim, viu, gente Então, olha só Essas aqui são cerâmicas Que a gente gostou desde o começo, ó E tem várias tonalidades, tá vendo Tem essa mais escura Que é inclusive até mais barata 40,90 reais Olha essa, tá mais barata ainda E essa aqui tá mais bonita ainda, né Nossa, tá linda essa Olha só Essa aqui é como se fosse essa ali de madeira Tá vendo Mas é mais claro Ela parece até o vinílico, né Assim, ó E ela tá 39,90 Nossa, tá bom o preço, né Tá bom E olha como que fica colocado assim Fica lindo Gente, fica muito bonito mesmo Ela é junta seca? Deixa eu ver Eu acho que não Aqui ela tem um arredondadinho assim Mas ela é bonita, né É 39,00 Quem sabe a gente leve ela pra alguma coisa lá em casa Assim, né E ela tá barata, viu, gente Tá mais barata que as outras aqui, ó A gente trouxe uma listinha no celular, né, Rodrigo Tudo anotado, metragem de cada lugar, né De cada espaço De piso De revestimento de parede De cada ambiente Aí fica mais fácil pra gente escolher, né A gente separou tudo, né E tipo assim A gente vai olhar o piso total da casa, né Que vai ser um piso só O piso total da casa O revestimento do banheiro, da suíte O da cozinha O do lavabo também O lavabo também Isso aí Então a gente tem bastante trabalho Lembrando que ainda tem a parte da garagem Que a gente não sabe se a garagem a gente vai levar hoje, tá, gente Porque senão vai ficar muito caro, né, Rodrigo? Tem a parte da garagem e a parte dos fundos também Externos fundos, né Que a gente tem que escolher também Tem bastante coisa Deixa eu logo explicar uma coisa aqui pra vocês O piso que a gente tá querendo levar hoje Só pra vocês saberem É o piso da casa Da parte de dentro Banheiro, lavabo E toda a parte da casa, né, Rodrigo? Isso, isso mesmo Mas o piso de fora, gente A gente tá pensando em esperar um pouco Porque assim, ó Se a gente comprar todos os pisos de uma vez Vai sair muito caro Então hoje em dia Não tá tão barato as coisas, né Então assim A gente vai fazer uma coisa de cada vez Então hoje a gente vai pegar Os pisos de toda a parte da casa Aí quando assentarem Aí sim a gente pagar e tudo mais Aí a gente vai voltar aqui Em outra ocasião, né Isso mesmo Pra escolher o piso do quintal E o piso da garagem Daquela frente ali da casa, né Tipo, quando se fosse jardim, né Isso, a parte da frente Tipo, da parte externa mesmo A parte da frente Como se fosse o jardim Fica atrás do ponto social Da frente da janela da sala, entendeu? Isso E a parte da garagem também A garagem também Acho que a garagem, né, gente Sei lá, aquela parte da frente da casa Acho que é o que a gente quiser que seja Só que, só se, não sei, né Talvez a gente acordando aqui Com a loja alguma coisa Eles fizerem um valor muito bom A gente leva tudo Mas se não Eu não vou me garantir, tá, gente Porque não tenho dinheiro Pra tudo isso dessa vez, né Mas eu acho também Que pra questão de escolha Pra gente ficar muito mais tranquilo E confortável pra escolher A gente não escolhe muita coisa Ao mesmo tempo Então a gente vai primeiro Priorizar a parte de dentro da casa Porque já é bastante coisa Até porque ninguém vai pagar a vista não, meu filho Vai ser umas parcelas 20 vezes sem juros Sem juros Espero que seja sem juros E com uma condição muito boa Se der, a gente leva tudo Senão a gente tá priorizando A parte de dentro mesmo, né Entendeu? Então a gente vai procurar A parte de dentro do piso E aí se der certo A gente vê a parte de fora também, né São muitas opções aqui A gente fica meio que tipo Ai, a gente escolhe um Depois escolhe outro Mas... A gente tem que ter foco Porque é muita opção E uma coisa mais bonita que a outra Então é bem difícil Então a gente tem que escolher O mais bonito dos mais bonitos, entendeu? Esse tipo de revestimento assim Com esse tipo de estampa, gente Eu não curto muito, né Porque eu acho que é uma coisa muito assim Que passa, né A moda, né Tipo, agora tá todo mundo usando assim Usando assim Aí isso aqui daqui a pouco passa, né Então é melhor uma coisa sempre clean Que nunca vai mudar, né Uma coisa temporal Cheio do 3D, né Esses painéis 3D É mesmo Então o preço assim, ó Tipo, R$32,90 Você passa a mão Tem um elevadinho assim, sabe Essa aqui tá bonita Mas eu tô pensando assim Essa aqui ficaria legal Só se fosse no lavabo, né Eu acho que na parede de destaque do lavabo A gente tá pensando em fazer uma parede a princípio, né Acho que vai ser isso Acho que combina O Rodrigo falou aqui do lavabo Eu nem falei pra vocês Deixa eu falar uma coisa Lembra que a gente comprou aquela cerâmica Que era azul turquesa Então, a gente decidiu Não colocar ela mais no lavabo A gente comprou a metragem certinha Da parede do lavabo Mas depois a gente achou melhor Colocar ela na área de serviço Então a gente vai jogar aquela cerâmica Que a gente comprou pro lavabo Vai pra lavanderia E pro lavabo a gente vai escolher uma nova, né Então Opção que não falta, né Fih A gente vai procurar uma coisa bem mais divertida Uma coisa legal assim pro lavabo Porque lavabo é uma coisa bem assim, né Acho que tem que ser uma Uma parede assim destacada bem legal, né Tipo, bem fora do comum Fosco que falam, né E dizem que pra limpar não é muito bom E também não tô gostando muito assim Da parte do piso Essa aí, tu acha que é? Tipo, eu gostei daquele piso ali Eu acho que combina, ó Rodrigo gostou desse piso aqui, gente Ó, esse cinza Tá 40 reais 40,92, tá vendo? Ele é fosco e é retificado Esse daí seria pra onde, tu fala? Se colocar aqui pra casa toda Um exemplo, esse Inclusive no lavabo Se a gente colocar esse na parede do lavabo Acho que combina Porque tem tom de cinza aqui É mesmo, né? Vai combinar, né? Fica tom sobre tom, né? Ah, fica legal mesmo Olha só, gente Tá vendo? A gente sempre tem que procurar Assim, ó A gente tá tentando procurar Tudo tom sobre tom Pra não ficar nada desfocado, né? Então a gente tá pensando assim, ó Combinar o lavabo assim A parede de destaque Com o piso, né? Que as outras paredes A gente não vai colocar cerâmica Vai passar só argamassa mesmo, né? Só deixa na argamassa mesmo Fica mais bonito também Na argamassa não Na massa corrida Na massa corrida Gente, eu só falo argamassa Toda vez que eu chamo massa corrida Eu só falo argamassa Mas, enfim Essa aqui é uma das opções Que a gente gostou A princípio Mas, né, querida? Vamos em busca do nosso piso ainda Do nosso possemanato Que aqui ainda é cerâmica, né? Isso aqui é cerâmica, tá, gente? Ainda tô vendo aqui Esse aqui é cerâmica Mas a gente vai deixar Isso aqui separado Porque tá bonito esse piso Quem sabe, né? A gente muda de ideia Exatamente Olha só, esse modelo geométrico aqui Tá super na moda agora também, né? Bem alta Tanto esse geométrico Quanto os 3D, né? Só um preço Que não tá entrando em moda, né? Só R$109,90 Mas também é grande a pedra, ó Essa pedra é grande É retificada? É, né? Ela é retificada Aí tem esses assim também, gente Ó, tem esses elevados assim Tá vendo, ó? Tá muito bonito, né? Passa a mãozinha bem macia E tem esse modelo aqui embaixo Que não diz muita coisa, né? Assim, não sei Parece um mármore assim Que caiu candida Em cima, não gostei Enfim Vamos pular pro próximo Olha Essa parte aqui Deixa eu ver se tem algum piso Que me agrade Olha esse aqui Tá bonito Tá bonito, né? Tá R$54,90 Deixa eu ver Ó Porcelanato esse aqui E ele é meio brilhoso Ele é acetinado, né? É acetinado, deixa eu ver Não, não fala se é acetinado É retificado É, gente Ele tem um brilhinho leve assim Tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra fora Ele é uma cerâmica Mas ela é... Pega ele aí Pra gente ver Vira a frente dele Que tem um brilho assim Olha só, tá vendo? Parece que... Acho que ele é polido, né? Ou é semi-polido, né? Uma coisa assim, né? Se não for o brilho O brilho, acho que é semi-brilho mesmo Tá muito bonito ele Tá parecendo, né? Tá bonito, né? Ele tá com rajado discreto Não tá aquela coisa muito marcante É, gente Tem pessoas que gostam de Carrara Aquele Carrara com aquele rajadão Mas eu acho mais discreto assim Mais bonito, né, Rodrigo? Eu também acho mais bonito assim Acho que não enjoa muito, né? E o preço dele também tá bom, gente Ó R$54,90 Ai, olha só esse aqui do lado Olha, Rodrigo Que lindo Gente, olha esse daqui Que lindo Pra pular rabo, né, Rodrigo? Tu acha o quê? Tá muito lindo Gente, ó R$54,85 Ai, achei isso aqui um luxo Nossa, tá lindo Olha só de longe Acho que a combinação de cores, né? Ela combinou demais Pra parede do lavabo de destaque Não tá bonito? Sim, acho que fica muito bonito Ai, gente Se a gente escolher o chão cinza Aqui tem também cinza Tem os três tons de cinza aqui A gente tá falando do cinza Porque as cores que a gente tá querendo Colocar lá em casa É cinza, tá, gente? Que eu gosto muito do tom cinza Eu acho muito bom E é um tom que não enjoa também Mas esse trabalhado aqui Eu tô achando muito bonito Esse geométrico Engraçado Que em comparação O do lado aqui é branco O mesmo desenho Não destaca, né? Verdade, ó Esse aqui é branco Mas não tem esse chão Que tem esse daqui É igualzinho, ó A estampa Porém, esse daqui Tá destacando mais, né? E tem várias cores assim, ó Que vai combinar super com o piso Tá muito bonito Eu acho que esse daqui É o do lavabo Eu acho que é esse Sabe tipo Amor é a primeira vista? Eu gostei muito, gente Eu acho que a gente vai levar esse, viu? Tá muito bonito Eu gostei demais Deixa eu falar uma coisa pra vocês Aquele lá que a gente tinha mostrado A gente gostou, sabe? Mas esse daqui Pelo fato de ser a parede única Que vai ter no lavabo Eu acho que tá destacando muito, né? É Eu acho que ele tá bem moderno Essa combinação de cores Tá muito atual, sabe? Eu gostei demais dele Tá muito bonito Então vai ser Gente, vai ser esse Não vai ser outro Então a gente vai separar esse daqui Pro lavabo Vai ser a parede de destaque E agora A gente vai procurar O piso, né? O piso agora da casa, né? O piso da casa Vai ser por ser um lata, tá, gente? Então A gente vai deixar separado aqui Esse não vai ser outro Eu gostei demais desses Aqui do lado Tem mais o quê? Tem esses tijolinhos assim, ó Que pra parede da cozinha Vai ter que ter uma parede, né? Gente, a gente tá pensando De colocar uma parede só Na cozinha Com revestimento Pra não colocar todas as paredes Porque também Isso também já tá de modê, né? Tipo, hoje em dia Não se usa mais Todas as paredes da cozinha Com revestimento Somente uma parede Ou geralmente O pessoal faz uma listra Assim, né? No meio da parede Tipo, geralmente Se usa muito em área molhada, né? Área molhada Ou naquela parte Que separa o armário Da parte de baixo Pra parte aérea Isso Hoje em dia Estão utilizando mais assim Mas a gente vai colocar Na parte molhada Na parte da pia Uma parede só Assim Que acho que vai ficar bem bacana, né? Eu acho que vai dar um destaque Muito legal Eu acho que esse tijolinho É, eu acho muito chique Muito moderno E o que eu acho muito legal É quando colocam Esse tijolinho branco Com o rejunte preto Ah, é, gente Muito top Porque dá destaque pra eles, sabe? A gente já viu Alguns canais assim De arquitetura Eles mostrando esse tijolinho Já viu até na opção Em utilizar o rejunte branco Mais o rejunte branco Ele meio que Desconstrói o tijolinho, né? Então não fica tão legal Pra manter o tijolinho mesmo É melhor utilizar o rejunte preto Que fica muito mais bonito Se você olhar assim, ó Destaca muito mais o tijolinho Tá vendo? Então olha só como fica Com o rejunte preto Então Acho que a gente vai levar esse, né, Rodrigo? Olha o preço dele Quanto que tá, gente Tá ótimo o preço também Tá R$ 49,90 Né? Tá com preço muito bacana E tem outras cores também, né? R$ 54,90 Que é o vermelho Tem o preto Que também tá com preço mais alto Porém, acho que essas cores Não combinam muito Porque a gente quer, né? Então Esse daqui A gente vai levar esse Tá muito bonito Pra parede da cozinha, né? Aqui tem a parede de rejunte Simão Acho que o preto É o que mais combina, né? É, eu acho que o preto Vai destacar ele, sabe? Gente, não precisa nem encostar Porque, ó Só o preto que tá tendo, né? Preto assim Já dá pra ter uma noção Então essa aqui vai ser mais um Uma Um revestimento Que a gente vai levar também Olha só essas partilhas aqui, ó Que usava muito antigamente, né? Nossa, isso aqui era febre antigamente, né? Essa e essas aqui, ó Pequenininha Hoje em dia não se usa muito partilha, né? As pessoas que ainda gostam, né, gente? Não critico Nossa, mas será que tá certo esse preço? Ah, porque deve ser 128,90 Porque vem quanto aqui? Eu não sei, mas Acho que tá errado esse preço, né, gente? 128 reais no Zé Recórdia, viu? É um feigado Aí, gente, olha só Desse lado tem outros tipos de revestimento também, ó Mas esse aqui não é muito Que combina com a gente, né, Rodrigo? Ó, tem esse cinza aqui, ó É fosco, né? É, cinza é fosco Tá 39,75 É retificado? É, mas acho que tá meio escuro Mas é escuro demais, né? Olha esse que parece madeira clara Gente, vão deixando aí nos comentários Os pisos que vocês vão gostando, tá bom? Porque de repente pode ajudar a gente também, né? Esse aqui tá bonito Parece uma madeira, assim, né? Tá, ele tá bonito Nossa, esse do lado também Gostei demais Não tá bonito? Tá muito bonito esses dois pisos, ó Tá 41,90 Esse daqui Ele é Esse aqui é retificado também, ó Tá bonito, gente Tá um discreto Mas esse aqui tá bonito, sabe, Rodrigo? Gostei muito desse, ó Ele tá bonito mesmo Clarinho Acho que ele esconde muito pó, sabia? Pelo fato da cor dele A sujeira, assim Esse daqui as pessoas estão utilizando muito Na frente da casa, né? Assim, ó Que são 3D também Mas eu não curto muito desses tipos, não, né? Lá pra frente da casa Ainda tô na decisão Como é que eu vou fazer Então não vou nem olhar A pisa agora, assim Mas o que estão utilizando ultimamente É isso aqui, né? Na frente das casas Eu acho que fica bonito Só que, assim Depende muito do gosto Do estilo da casa também, né? O que é legal desse É que fica muito discreto A parte do rejunte Porque ele é de encaixe, né? É Ele fica muito legal Você não sabe onde começa Onde ele termina E se você utilizar um rejunte certo No caso, né? Aí que fica mais escondido ainda, né? E se for muito bem colocado também Que não ficar um rejunte muito grosso, né? Com certeza Já esse daqui, ó Imagina a frente da casa, assim Aí fica muito chamativo, né? Mas há quem goste Enfim Gosto, né, Fih? É igual o braço Cada um tem o seu Tem esses pisos, assim, mais retos Tá vendo? E tem esses pisos que são quadrados Mas eu não sei Eu gosto mais assim quadrados, né? Nossa, esse tá imitando Tipo o parquê Que usava antigamente, assim Chamava parquê De madeira? Aham Eu sei qual que é Esse aqui parece o jardim Lá da minha cidade Misericórdia Já rodamos todas essas partes aqui, ó Tô mostrando tudo pra vocês Porque agora é a escolha final Então antes de escolher o piso, né? A gente quer ter certeza Do que a gente realmente quer Pra não ter arrependimento depois Porque ninguém merece, né? Piso caro, né, Fih? Você se arrepender depois não dá A única certeza que eu tô tendo até agora É que esse aqui, ó Já é nosso, né? Porque esse aqui é do lavabo, gente É muito bonito Então vamos sair dessa parte aqui agora E vamos lá pra frente, né? Pra começar a ver os porcelanatos Os porcelanatos bonitos, né? Porque acho que os daqui da frente É mais chique que os de trás Aqui embaixo Aqui atrás tem porcelanato também Porém os da frente São os melhores, assim Antes de entrar aqui nessa parte De porcelanato, né? Tem esses porcelanatos aqui Que, meu Deus do céu Isso aqui é pra rico, né, Fih? Olha só Gente Pedra até grande Dá até medo de mexer, né, Fih? Quebrou, pagou 200 reais 200 reais por metro Rodrigo, guarda isso Pelo amor de Deus Que a gente não tem dinheiro Eu não quero sair daqui Tendo que pagar essas pedras Gente, essa pedra Paga todo o meu porcelanato Da minha casa Bem, é lindo, né? Olha os tamanhos das pedras São 1,20m por 1,20m Isso aqui é bom pra quem vai fazer bancada, né? Que geralmente tem que pegar Esses pedaços grandes, né? Pra não ter muito recorte, né? Mas tá muito lindo, né? Ai, se meu dinheiro desce Mas eu tô grato a Deus Pelo que meu dinheiro vai dar, viu, gente? A gente tem que ser grato a Deus Por tudo E também não querer colocar A mão de um braço no alcance, né, Fih? Tem que ver as possibilidades também A gente quer uma coisa boa Mas também, né? Não dá pra comprar uma coisa muito cara Tipo, pagar quase 200 reais por metro É, não tem necessidade, né? A gente tem que ser muito consciente Mas tem que obedecer o nosso gosto também E o nosso bolso também, né? Principalmente o nosso bolso Mas tem que ter gosto e não ter bolso, né? Entendeu, Fih? Tem que ter o bolso junto com o gosto Então, gente Vamos sair dessa parte aqui Que não nos cabe E vamos entrar aqui nesse corredor Que é o que nos cabe Então entrando aqui, olha só Acho que essas partes aqui Mas já é gourmet, né? É As pessoas utilizam mais esse tipo de piso Em área gourmet, assim, ó Fica bonitinho Mas eu não curto muito assim, não, tá, gente? Vou ser bem sincero Aí tem esses modelos assim Porcelanato A gente passa a mão assim, ó Sente até o preço Tipo, R$109,90 Mas pensa numa coisa lisa, né? Ai, meu Deus Ai, minha mão até desliza Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu acho que piso É uma das coisas mais difíceis de comprar na casa É muito difícil, gente Porque tem muitas opções E, tipo, às vezes a diferença é pouca De um detalhe pro outro A gente fica na dúvida Às vezes a diferença é pouca, né? E, tipo, assim A gente não pode comprar o que é diferente Mas só porque é diferente mesmo, entendeu? É só porque é diferente, entendeu? Porque é muito lindo, entendeu, gente? É sério A gente olha uns assim Que se pudesse levava Mas não dá Tem coisa que foge muito, assim, do orçamento Então não tem como Então a gente tem que sair pulando, né, querida? Igual canguru Até achar uma coisa que cabe a gente Tem esse aqui que tá uma pedra super grande E tá, ó o preço R$69,90, tá vendo? É retificado também É um porcelanato Ele é 84 por 84 O tamanho dele tá muito bom Gostei, mas eu não sei Acho que ele vai cansar Acho que é mais claro que esse Fica mais bonito, né? Porque esse aí ainda tá um pouco escuro O daqui tá um pouco mais claro Mas esse aqui não tem nem preço Acho que já até acabou Tá lindo esse, nossa Pode... Esse daí tá bonito? Só que eu quero ele na pedra maior Ah, tá Tem uma mulher aqui comprando, gente Ela escolheu esse daqui, ó Tá lindo Tá muito bonito O preço tá R$85,90 Mas ela pegou a pedra maior Que tá mais barato que a pedra menor Não entendo por que será, né? Ó Esse daqui é o mesmo piso Que a que ela escolheu, ó R$85,90 E aquele que ela escolheu da pedra maior Olha só o preço Deixa eu mostrar A bisbilhota aqui na compra dos outros A R$77,90, tá vendo? E a pedra é bem maior É R$73,73 É muito bonito esse daí, hein? Eu acho que como a pedra é maior Ela vem menos volume na caixa Por isso que é barateia Ah, tem isso, né? A mulher já tá toda feliz Ela tinha pedido umas dicas pra gente ali Não foi, Rodrigo, não foi? Perguntando sobre piso Sobre parede que ela viu a gente gravando Ela pediu a dica pra gente De qual revestimento utilizar na cozinha Aí a gente até ajudou ela lá no fundo, né? A escolher o revestimento da cozinha E ajudou ela a economizar também E ajudou ela a economizar Ela falou, foi de Deus se desapareceram Porque eu tava aqui em dúvida E agora a gente encontrou o piso da sala também, né, gente? Ai, falando em piso da sala Piso! Aí tem esses modelos aqui da frente, ó Que tá super luxo, né? Mas acho que a gente tem que pular, né, Rodrigo? Mais uma vez É, esse eu não tenho preço Porque eu acho que tá muito bonito Eu acho que a gente vai sair aqui magro, né? De tanto pular, né? Meu Deus, vamos pular Pulando pros próximos Gente, olha, isso aqui, ó Eu penso de colocar na frente da casa Isso daqui, ó Naquela paredinha que tem o interfone do meio, sabe? Acho que pra parede de destaque Tá bonito esse, não tá? Acho que na frente da casa Bota só uma pedra E o restante de pintura Eu acho que fica bem bonito Então esse é o que eu escolho, assim, pra lá, né? Mas eu não vou levar hoje, não, tá? É só ficar na expectativa pra próxima E o que? É isso Misericórdia, Deus me lembre Ai, credo, gente Que coisa feia Parece um... Sei lá Dentro do vulcão Cheio de larva Então, ó Aqui tem uns pisos Tá uns preços bons aqui, né? Esse lado aqui Tá falando mais da nossa língua, viu, gente? Ó, tem esse aqui Ai, esse aqui tá bonito também, né? Só R$109,90 Mas só esse aqui que vai enjoar, né? Acho que esse aqui vai sair muito de moda, assim Agora tá na moda Mas depois, né, vai sair Porque eu acho que enjoa, né? Ele pesa muito É... No ambiente, assim, dá pra ver, ó Ai, não sei Vai estar arriscada, cara Ah, não gosto Olha esse aqui do lado, cinza O preço? R$59,90 Gente, R$59,90 E a porcelanato Esse aqui é polido, ó Ai, então acho que esse daí pra casa toda Ai, gente, gostei desse Eu tô gostando desse Sabe, amor, à primeira vista? Gosto Olha o brilho dele, como é que tá? Tu acha o que desse? Eu acho ele lindo Tipo, bem o que a gente tava pensando Assim, o tom cinza, né? E a pedra tá grande Também tá muito linda Eles deixam umas fotos assim do lado Pra você ver mais ou menos Como que fica na casa, né? Ai, Rodrigo, acho que é esse E detalhe, olha só Ele é lançamento Ó, esse, 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 esse E esse aqui, ó Lançamento Tá bem atual Ai, tem esse aqui embaixo também, ó Que é o mesmo Esse é mais Mais acetinado Esse daí, né? Acetinado E esse é mais polido Esse escorrega? Esse não Esse aqui derrapa pra ficar no banheiro, então No piso E você sabe o que é bom? Porque é o mesmo tom, assim, de piso Ele só muda aqui a textura dele Que é um acetinado e outro polido Fica ótimo Ui, que tal Gente, então, olha só Pera aí Deixa eu me recompor Acho que a gente comprou isso daqui Pra casa toda E esse aqui pra colocar no piso do banheiro Que não derrapa, né, Rodrigo? Olha só o preço desse daqui de baixo Como é que tal Tá mais barato ainda Ele é R$52,90 O tamanho dele é de R$75,00 por R$75,00 E a pedra é bem grande, tá vendo? Ai, gente, acho que eu gostei desse Esse daqui, né, Rodrigo? Acho que tá lindo, lindo, lindo Então a gente vai levar esse daqui A gente vai fazer o orçamento desse E desse daqui A gente já tem as metragens tudo escrito Gente, o Rodrigo falou uma coisa que é verdade Ai, gente, ai meu Deus Eu não quero me frustrar Sabe quando você encontra o piso E agora tem essa Porque a gente esqueceu desse detalhe Se tiver em estoque Porque também tem isso Às vezes não tem a quantidade que a gente precisa, né A gente vai chamar o vendedor Pra saber se tem isso daqui em estoque Se tiver Então a gente vai levar esse aqui pra casa toda E o de baixo A gente vai levar pro piso do banheiro, né Porque como não pode ser isso que é regadio Esse aqui a gente ficaria ótimo Ai, gostei Ai, não acredito, gente Desde o começo eu falei pra vocês Não sei se vocês acompanham os vídeos, né Quem tá aqui no canal há um tempo já sabe Eu sempre falei que ele ia um piso cinza pra minha casa Cinza ou branco Que eu gosto muito O Rodrigo já até se empolgou aqui, ó Já pegou Fazer aquele teste, né Pra gente saber como é que é o brilho dele Olha só Olha que brilho Quando eu tô passar pano, hein, Rodrigo? Imagina Já jogou logo pro Rodrigo Quando eu passar pano, gente Sério mesmo Fica brilhoso assim dentro de casa Ai, que lindo Esse aqui é pro banheiro Ai, gostei demais Acho que é esse mesmo, né Gente, então vai ser esse, tá Nós vamos levar esse pra dentro da casa toda Esse aqui pro banheiro Cuidado, querido Porque se quebra uma pedra dessa Tu vai ficar aqui lavando louça Já encontramos o do lavabo, né Que é uma parede só do lavabo O da casa toda O do piso do banheiro Agora falta o da parede do banheiro Porque a gente não quer repetir a parede do banheiro Com o mesmo piso do chão, entendeu? E a gente já encontrou o da cozinha também, né? Ah, e o da cozinha também Que é o tijolinho, né? Só falta agora o do que? O do banheiro Só do banheiro É, só falta da parede do banheiro agora Assim, gente, ó A gente poderia colocar esse porcelanato polido na parede Esse daqui Que é o mesmo que vai na casa toda Poderia, mas vai ficar uma coisa muito assim, né? A gente fica com uma caixa cinza Acho que a gente dá um destaque pra lá Não é legal Acho que tem um sobretom cinza com outra cor fica legal Acho que o branco é o que mais combina Então a gente vai procurar agora uma pedra branca Se tiver com detalhes melhor ainda Pra gente colocar um tom sobretom E fazer uma coisa bem bacana E olha só esse aqui que o Rodrigo tá mostrando, gente É cinza também Mas ele é um cinza mais claro Tem alguns rajados assim Meio que queria ser um Carrara Mas não é um Carrara Ele foi quase um Carrara Ele foi quase fui um Carrara Bem isso, mas eu não fui um Carrara E esse aqui também que tá mais clarinho E tá bem mais clarinho Mas acho que esse aqui é muito claro, né? Não sei É, que esse puxa mais pro cinza, assim Tá bonito, né? Mas tá bonito, assim É um piso bonito Tá R$52,90 o preço também Tá muito bonito Eu acho que a gente tem que ter um plano B, sabe? Porque se, caso não tem estoque Aquele que a gente gostou A gente tem que comprar hoje Então a gente já fica com uma segunda opção, né? Esse tá bonito, né? E esse tá muito bonito Assim, gente, eu gostei muito daquele O cinza Mas a gente vai ter que ver se tem estoque Se tiver em estoque A gente leva aquele, claro, né? Mas se não Acho que esse aqui tá bem bonito também, né? O preço também tá bonito, sim O preço também tá bonito É mais barato que aquele que a gente escolheu, né? Tá ótimo também Então é Esse aqui é o mesmo Ó É o mesmo tamanho A pedra é igualzinho E a gente fica assim com o olho, ó Procurando o piso Então, ó Esse aqui vai ser a segunda opção A gente vai pesquisar aquele Se não tiver A gente parte pra isso Olha só como ele é Ele é bonito também, tá vendo? Mas aquele é muito mais Tem que ter hoje, Jesus abençoa, viu? É, esse não tem aquele brilho todo Que é aquele, né? Mas tá bonito Olha só esse daqui que eu tô vendo, ó Ele tem uns rajados bem leve Eu gosto assim, bem discreto Ele é branco É um branco meio Meio branco, meio bege, assim Não sei Mas, ó Muito gostoso, assim Ele é polido E tem esses rajados assim Que eu gostei, ó Tá vendo? A pedra, o tamanho dela É de 74 por 74 É quase igual ao tamanho Da que a gente escolheu, né? Exatamente Um centímetro a mais, né? Eu não sei se aquele é 75 É 75, o outro Mas só passa um centímetro, gente Tá lindo Ele tem uns detalhes meio cinza também, né? Ah, achei bonito Esse pra parede do banheiro Tu acha o quê? Acho lindo Eu queria um pra parede Um queria um pra parede do banheiro Que tivesse um detalhezinho assim Pra não ficar também Literalmente branco assim, sabe, gente? Então eu acho que dá um destaque bem bacana Porque assim, branco, branco Não é legal, né? Mas com destaquezinho assim Fica legal Olha aqui, ó O Rodrigo trouxe aqui Pra gente fazer uma Uma sobreposição Olha isso Ai, fica bonito Olha O branco assim Com cinza polido Deixa eu mostrar de cima É porque tem uma luz aqui em cima Ai talvez Fica muito claro Mas, ó Ai, ficou legal Eu gostei Ficou claro assim Achei que fica bonito, né, Rodrigo? Eu acho que tá discreto O rajado dele Não tá discreto? Acho que não vai enjoar, né, gente? Vocês acham o quê? Tá 69,90 Acho que esse aqui tá ótimo, Rodrigo Pra parede do banheiro Eu acho também Eu pensava de levar um assim Sabe, gente? Acho bonito assim Pra parede Mas acho que Ai, tá todo mundo usando esse E também, não sei Com o tempo Eu não gosto muito Desses rajados grosso aqui, ó Acho que com o tempo Eu vou enjoar, sabe? E assim, é discreto Não vai enjoar Acho que vai ser esse mesmo Então a gente vai ver Se tem no estoque esse Aqueles dois lá Que a gente escolheu Lá da parede da cozinha E do local Então acho que os pisos São esses, né, Rodrigo? Já estão escolhidos A gente tem muito Que dê certo o plano A Que a gente não tem Que ir pro plano B Porque é cansativo escolher Ao mesmo tempo Que é muito satisfatório Mas cansa Porque a gente fica na dúvida É um medo que dá De escolher uma coisa errada, sabe? Mas acho que esses Que a gente escolheu Estão muito bonitos Eu acho que tá bonito, gente Acho que fica bonito lá na casa O que vocês acharam Do esse piso? A gente vai ver agora O orçamento, né Com o pessoal Os vendedores Pra ver como é que vai ficar Aí vai ter a parte também, né Parcelar mil vezes Sem juros no cartão No boleto No crediário Em tudo que tiver de parcela A gente vai fazer E aí Se tiver tudo em estoque Vai ser esses pisos Que a gente vai levar, tá bom? O que vocês acharam? Gostaram dos pisos? A gente amou, né Rodrigo? Nossa, que bonito Tem palavras Tá lindo, tá perfeito Eu espero muito que tenha em estoque Que dê certo a compra E que a gente já sai De piso comprado hoje E eu já tô aqui pegando fogo A gente vai chegar em casa Tomar um banho Tô com muito calor Então é isso, gente A gente vai ver com os vendedores agora E espero que tenha, tá bom? Então já volto aqui com vocês Pra falar se tem em estoque ou não Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês A gente tá muito feliz, hein, Rodrigo? Nossa Olha, gente Graças a Deus Tem todos os pisos, né A gente passou todas as metragens Que vai precisar Ainda bem que a gente chamou O rapaz que vai pôr a cerâmica lá Que não vai ser meu tio, né Que tá trabalhando na obra A gente chamou outro rapaz lá Que vai assentar a cerâmica E agora não vai ser cerâmica Vai ser o porcelanato A gente chamou Ele tirou todas as medidas De todos os cômodos A gente anotou tudo E aí, graças a Deus Teve todas as medidas De todos os pisos Então assim Vão ser aqueles mesmos Que a gente escolheu, né, Rodrigo? Tinha toda a metragemã em estoque Disponível Já deu tudo certo Graças a Deus Ah, eu tô aqui tremendo, gente De felicidade E a gente fica apreensivo Porque até aprovar Porque até falar Se tem ou se não tem estoque Demora e cada minuto Na eternidade Mas graças a Deus Foi tudo positivo E a gente vai sair daqui Muito satisfeito Eu já peguei um negócio aqui Pra mim abanar Tá muito calor É de pendurar papel, né? Esse é de pendurar papel É de corde, papel higiene Mas, gente, sério Eu tô muito feliz Então agora a gente vai fazer Só os trâmites ali Finais, né, das parcelas Vai ser parcelado em mil vezes No cartão Em mil parcelinhas no cartão Coisa bem suave Fica um valor bem alto assim, sabe, gente? Mas, por ser nada Não tá barato hoje em dia, né, gente? Porém, a gente conseguiu parcelar, né? Então ficaram algumas parcelas aí Mas Deus vai dar condições Pra gente pagar tudo isso, né? Mas o importante é que A gente encontrou o piso Que a gente queria De uma forma que a gente vai conseguir pagar E tá ótimo, tá? Então, piso comprado Agora Vamos voltar pra casa Alegre, satisfeito E no verão Alegre, satisfeito Só trabalhar a ansiedade Porque dá vontade de ver logo Tudo colocado Pra ver como que vai ficar Mas agora O coração tá seu Né? Mas agora Graças a essa etapa Foi concluída Que era a mais importante, né, gente? Então agora Você vai esperar colocar Que é o de menos Que piso tá comprado É isso aí Próxima Compra que a gente vai fazer aqui depois, né? É o da garagem Do quintal Ah, é que eu não falei pra vocês A gente ia ver, né? Mas depois que a gente viu o valor Que ficou todo Aí a gente deixou Melhor o da garagem E o do quintal depois, né? Porque senão agora, né, Fê? Eu vou ter que deixar Meu coração, meu rim E o fígado Mais o fígado e o coração do Rodrigo, né? É, daí não dá, né, gente? Os dois piso não tá bem Até o final da obra, né? Então a gente vai esperar um pouquinho Aí ficou bem puxado Então a gente vai levar Só os de hoje Que a gente escolheu, né? E aí quando colocar E tudo mais Pagar Aí a gente vem Mais pra frente E compra os outros piso Uma coisa de cada vez, tá? Vamos ficar felizes Pelo que a gente conseguiu agora Exatamente Ó, fica a dica, viu? Fique feliz pela sua conquista Que você tá tendo agora Pra depois, né? Ficar feliz com as próximas Exatamente Porque se a gente ficar assim Ai, eu queria levar tudo Não deu E já ficar triste Não pode, gente Porque parece que a gente Nunca vai ficar Nada satisfeito Com as coisas que a gente consegue E assim Por mais que você consiga 100% o que você queria Sempre vai ter alguma outra coisa Amanhã que você vai querer Que ser humano é assim, né? A gente é sempre insatisfeito No caso assim Mas a gente tem que aprender A gente vai ser muito grato Satisfeito com as coisas Porque cada coisa que a gente consegue É uma conquista É, uma coisa de cada vez, né? Uma felicidade de cada vez Então é isso A gente tá muito feliz Isso que importa E acho que por hoje é isso, né? A gente cansou Rodou essa loja igual o Peru Mas agora já tá tudo certo Então o nosso vídeo, gente Foi esse Ansioso agora Pra chegada da Cerâmica Eles vão dar prioridade Falou que vai tentar entregar Ainda essa semana Mas eu não sei Se vai começar a colocar lá em casa Ainda essa semana, né? Tem que ver com o rapaz Que vai sentar A gente vai ver Mais pra frente E você não saber, tá? Hoje só foi a compra mesmo Das coisas Do piso E, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Além Contar logo Além dessa novidade Que foi a compra já feita Da Cerâmica Graças a Deus Tem uma outra novidade Que vocês vão saber Amanhã Eu não vou contar hoje Porque amanhã o vídeo vai ser Exclusivamente dessa novidade Que é uma coisa Que tipo assim, ó Eu nunca imaginava ter Nunca imaginou Passou pela minha cabeça Que eu ia conseguir Ou que isso ia acontecer E, gente Amanhã Tem uma novidade muito grande Pra contar pra vocês, né, Rodrigo? É, eu só sei assim Que é uma grande conquista Pro Marco Eu tô muito, muito feliz Com mais essa realização Eu acho assim Um spoiler Tem tudo a ver com ele Mas assim Pensem em tudo a ver com ele E com o canal Esperem que vai ser muito legal Vocês vão amar Amanhã, viu, gente? Tem tudo a ver com minha história Tem tudo a ver comigo, né, Rodrigo? Eu acho assim Tá muito legal É que com palavras Não dá nem pra expressar Vocês vão entender É muita felicidade Vocês vão entender no vídeo de amanhã Tipo, o que que é? Vocês vão amar Vocês nem esperam isso Na verdade nem o Marcos esperava Nem o eu esperava Nem a gente esperava Foi tudo por Deus mesmo, sabe? Umas coisas assim Que a gente não espera Que a gente já pegou de surpresa Mas assim Tá lindo demais Essa novidade é linda Ela é... Você acha que vocês vão gostar? Hã? Você acha que vocês vão gostar? Acho que não vão gostar não Será que vocês vão gostar, gente? Vamos amar Vocês vão amar Eu tenho certeza absoluta Vocês vão ficar muito, muito felizes por ele Então amanhã No vídeo de amanhã Vocês vão saber tudo, tá? Agora a gente tá aqui Banhado de suor Tá indo pra casa A gente vai ter uma banca Descansar E amanhã Não perca o vídeo de amanhã Não vou dar spoiler de nada O único spoiler foi o que o Rodrigo já deu Amanhã no vídeo Vocês vão saber De uma novidade muito bacana Que aconteceu Uma realização Uma conquista Algo que pra mim É muito grande, tá, gente? Jamais eu pensei em conseguir Mas Deus é bom Deus é fiel E graças a Deus Consegui, né? E amanhã vocês vão saber, tá bom? Então o nosso vídeo Vai ficando Por aqui Se são novinhos aí no canal E não é inscrito ainda Não perca mais tempo Já se inscreva no canal E deixe também O seu like no vídeo E não se esqueça de seguir No meu Instagram E no do Rodrigo também Que tá passando aí na tela Tá bom, gente? Um beijo bem grande De cada coração Dá tchau, filho Um beijo, gente Eu acho que pra comemorar Com esse calor Acho que a gente pode tomar um sorvete Um açaí A gente vai passar leve E tomar um sorvete, viu, gente? Porque a gente merece Então é isso, gente Um beijo bem grande De cada coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau